Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática Formalismo como Conceito Sociológico, uma introdução ao conceito Weberiano de Direito. E as contribuições do texto hoje são do professor Samuel Rodrigues Barbosa, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Max Weber, 1864-1929, cursou Direito e chegou a advogar, mas não foi como professor e não praticante que veio a se ocupar com o Direito. As investigações jurídicas possuem uma posição-chave em sua vasta obra, não da perspectiva dogmática, ele não foi um doutrinador, mas a partir de outras disciplinas, como Economia, História e Sociologia, muito embora esse período tenha sido professor de Direito, Comercial e Cambiário. Os estudos sobre Direito datam de suas teses exigidas para se iniciar uma carreira universitária. Weber escreveu, na primeira década do século XX, alguns ensaios de teoria da ciência, vários dos quais merecem destaque para elucidar os princípios metodológicos de uma perspectiva não dogmática para a conceituação do direito. Um, em especial, intitula-se Stamler e a superação da concepção materialista da História, de 1907. Aqui nós trazemos, então, um teórico extremamente importante, Max Weber, que traz, a partir do processo da sociologia, bem como também seus conhecimentos, na área do direito, uma análise relacionada principalmente às características da aplicabilidade da norma, entendendo as relações entre sociedade e Estado. É importante nós citarmos que nós estamos falando efetivamente de um teórico que traz a concepção da valorização do processo burocrático do Estado. Portanto, a eficaz da norma é um dos preceitos importantes para este teórico. Vamos, então, ao nosso próximo slide. O conceito weberiano de direito formal, que é central para a sua sociologia do direito, formalismo, como problema de pesquisa é recorrente na teoria do direito. Igualmente, há uma linhagem de teoria social que também pergunta pelo formalismo do direito. Não é uma investigação centrada na clarificação conceitual, preocupada com o que os juízes fazem quando são formalistas ou devem fazer ou não, para sê-lo. O assento é colocado nos nexos do direito formal, com a economia e a política. A linhagem parte de Weber, que colocou o centro do debate sociológico, o problema do formalismo. Pela primeira vez, as qualidades formais do direito foram investigadas sobre uma perspectiva evolucionária e comparativa. A pergunta central é a respeito da aquisição evolutiva das qualidades formais no quadro mais amplo da racionalização social e cultural típicas do Ocidente. É claro que aqui a gente traz diversas influências de outros teóricos, principalmente como Neumann e Habermas, que vão, em outras palavras, trazer discussões relacionadas à racionalização, que vão, efetivamente, questionar grande parte de todos os processos constituídos e formados pelo direito. Assim, nós podemos entender, então, que as contribuições de Weber vão, em outras palavras, discutir essa perspectiva, trazer, efetivamente, aspectos relacionados ao questionamento do formalismo, que vão, em outras palavras, trazer outras possibilidades e análises das interpretações relacionadas ao direito. Vamos, então, ao nosso próximo slide? No seu livro, Conceitos Sociológicos Fundamentais, Weber pergunta, Pelo grau e tipo da racionalidade do direito, o problema do grau é estudado com a distinção racional e irracional. Podemos falar em direito mais ou menos racional, bem como pesquisar sua direção, isto é, sua racionalização. Mas, o que do direito sofre a racionalização? Esse é o problema do tipo respondido com o par formal-material. Desse modo, é possível falar em racionalização formal ou material do direito. Os pares racional e irracional e formal e material se combinam para constituir quatro tipos ideais de direito. Formal, racional, formal e racional. O interesse está centrado na racionalização do direito. E aqui, como Alueres, racional pode ter muitos sentidos, dependendo das direções que toma a racionalização no desenvolvimento do pensamento jurídico. A racionalização, definida como manipulação intelectual, divide-se em duas direções, a generalização e a sistematização. As discussões estão pautadas dentro dessa perspectiva e aspectos relacionados a essa interpretação, o que é generalização, o que é sistematização, o que é racional e o que é irracional, dentro desse contexto da interpretação jurídica. Trazendo dentro dessa ótica, é possível analisar de diversas outras perspectivas a concepção e a prática do direito, bem como também a sua constituição, entendendo que o processo formal e material vai, em outras palavras, contribuir para a possibilidade de uma análise dentro destas perspectivas diferenciadas trazidas pelo teórico. Vamos então ao nosso próximo slide. Generalização designa a redução dos fundamentos que determinam a decisão. No caso concreto, há um ou vários princípios. Tais são as proposições jurídicas. Que a decisão seja fundamentada significa que o julgamento não é simplesmente a lógica, mas transcende a irracionalidade no caso concreto. Weber subdivide a generalização em obtenção analítica de proposições jurídicas e trabalho sintético de construção jurídica. A analítica numa causística e a fomenta circularidade constável no processo histórico. Em outras palavras, a partir da comparação de casos e decisões que foram colecionadas, é possível generalizar uma proposição jurídica. Penso, por exemplo, na proposição. O acessório segue o principal. A generalização aqui depende da análise do conjunto de casos e decisões anteriores. Percebam vocês que aqui nós temos efetivamente já um condicionante trazido por Weber, que é essa relação do processo da generalização, ou seja, trazer efetivamente referências para causas que estão sendo julgadas a partir de referências que já foram julgadas anteriormente. Então, nesse sentido, quando falamos basicamente da generalização, ela tem um princípio muito importante quando se traz essa referência, entendendo que as condições precisam ser muito próximas, para assim você ter, então, a aplicabilidade de uma relação já constituída dentro do direito. Vamos, então, ao nosso próximo slide? A racionalização formal e material do direito faz parte de um quadro maior. No famoso prefácio aos estudos sobre a religião, após enumerar várias manifestações do racionalismo ocidental, Weber ressalta sua peculiaridade e significado universal, vis a vis, outras manifestações do racionalismo. Weber ainda salienta que, por racionalismo, pode-se entender coisas muito diferentes. Cada um desses âmbitos pode, além de ser racionalizado, segundo os alvos e pontos de vista últimos, muitos diferentes, e o que, de um ponto de vista for racional, poderá ser irracional de outro. Racionalização tem existido nos mais diversos âmbitos da vida de diferentes espécies em todos os círculos culturais. Para caracterizar sua diferença do ponto de vista histórico da cultura, deve-se ver primeiro em que esfera e direção ocorreram. Aqui nós podemos perceber, então, que a visão de Weber nos traz essas contribuições, analisando o direito por diferentes perspectivas, entendendo que o direito também se constitui a partir de todo um processo histórico e também a partir de todo um processo formalista, ao qual podemos observar que Weber faz a sua análise em uma análise crítica, entendendo também que esse teórico é um teórico que defende, efetivamente, o processo burocrático do Estado, ou seja, dentre eles, também o processo normativo que se constitui o Estado e a sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo! E nos encontramos no nosso próximo vídeo! E nos encontramos no nosso próximo vídeo!